Seja bem-vindo, criança, porque aqui está eu, o Indiana Pastor Bruno Jones, o aventureiro da manhã, da tarde, da noite, de todo dia. Presta atenção, seja bem-vindo, menino, seja bem-vindo, menina, ao nosso culto infantil. Está muito sol, deixa eu colocar o meu óculos, sabe por quê? Porque disse Deus, haja luz e houve luz, e nós estamos começando a aventurar pela criação de Deus, e nós vamos juntos nesse ano a aprender sobre as coisas da criação, sobre as coisas da redenção, já ouviu essa palavra, sobre as coisas que Deus fez por nós e para nós. Para tanto, pegue a sua Bíblia, pois este ano nós estamos com um novo versículo, Romanos 8, 38 e 39, mas espera aí que eu quero te dizer uma coisa. Muitas crianças, semana passada, me enviaram versículos, estão me enviando os textos, estão me enviando tudo. Então, criança, você me envi o seu versículo, o seu desenho, as suas coisas. Me acompanhe no meu Instagram, Pastor Bruno Barroso, e mande o seu versículo, o seu desenho no meu WhatsApp. Está aqui embaixo o telefone 98885-8668. E teremos muitas surpresas. Acompanhe esse culto completo. Nós vamos ler, então, Romanos 8, 38 e 39, e você vai ver que a Emanuele já está aprendendo, e ela vai ler com a gente aqui, e você vai aprender todos os versículos, e nós vamos desaventurar todas as aventuras, desventuranças por aí. Criança, está preparado? Sim ou não? Sim, Pastor Bruno! Sim! Então vamos lá? Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, diz assim, Vamos aprender o versículo e depois louvar o Senhor. Oi, Pastor Bruno, eu sou a Emanuele, tibetim, e o versículo tibetim é que eu estou bem certo, porque nem a morte, nem a vida, os danos não especificados, nem as coisas dos presentes, nem as coisas do povo, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer altura, pode me separar, por amor de Deus, traz Cristo Jesus, nosso Senhor! E aí, pessoal, bom dia! Oi, todo mundo! Oi, Andréia! Saudade! Oi, Andréia! Oi, Andréia! Oi, Edu! Oi, Alvin! Oi, Edi Carlão! Oi! Oi, garotada! Oi, todo mundo! Tudo bem? Vocês já levantaram? Levanta aí, ó! Vamos esticar, ó, estica, estica a perna, estica o braço, alonga aí, pessoal! Ai, vamos adorar a Deus com uma música que faz a gente, ó, Fazer um exercício? Vamos sim! Vambora! Volte, Andréia! Volta! Eu canto louvores com meu coração Eu canto louvores com meu coração Eu canto louvores com meu coração Ao rei dos reis Com as mãos Com as mãos Eu canto louvores com meu coração Eu canto louvores com meu coração Eu canto louvores com meu coração Ao rei dos reis Eu canto louvores com meu coração Eu canto louvores com meu coração Eu canto louvores com meu coração Ao rei dos rei dos reis Com as mãos Com os joelhos com o joelho com o joelho com o joelho com o joelho com a cabeça Dos rei dos rei dos rei dos rei dos reis Eu canto louvores com meu coração Ah, vamos lá, vamos lá Vamos tentar Eu canto louvores com meu coração Eu canto louvores com meu coração Eu canto louvores com meu coração É o aeroporto de confins Não Que é o aeroporto de confins É o Deus com fins da terra É o Deus com fins da terra Ai, tem uma música tão boa pra gente cantar Vamos cantar Sabe qual era? Qual? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu gosto dessa, essa é boa. Vamos dançar, pessoal. Vamos dançar, então vamos lá. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Grita aí! Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi O Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o rei Davi O Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o rei Davi Eu danço, eu pulo Eu grito como o rei Davi Eu danço, eu pulo Eu grito como o rei Davi Boa noite, pastor Bruno Meu nome é Vinícius e eu sou de Tabaté Tenho oito anos Eu vim falar um versículo Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Santa Maria e até os confins da Terra Atos 1, 8 Bruno, eu sou a Rafael, aqui do Rio de Janeiro Eu tenho oito anos, eu vou te mandar aqui Salmos 119 e 130 Então, a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples Espero que tenha gostado Manda, tape o vídeo aqui, tá? Tchau, pastor Bruno Beijão Oi, pastor Bruno Eu sou a Sofia E eu sou a Laura E hoje a gente vai falar um versículo Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna João 3, 16 Tchau Tchau, pastor Bruno Nós amamos porque ele nos amou primeiro Ei, Minas Gerais, lugar bom Aqui tá fazendo um soro, criançada A plantação tá em tempo de estir As coisas tão crescendo porque já teve a colheita É, o verão tá aí Foi pra praia? Aqui em Minas não tem praia, mas tem moro a dar com pau É, aqui é muito bom, criançada Cês tem que vir pra cá comer mi, comer queijo E tomar muito cardo de cana Veja só, criança Esse ano, nós estamos então aprendendo sobre a criação Cuidado, planeta, é coisa nossa E isso é trem muito bom Chama o papai, chama a mamãe e a vovó Chama o Titim e Dona Ló É, é isso mesmo, criança Você precisa de aprender a plantar e a colher Cê já plantou feijão? Já plantou alguma coisa? Então vamos aprender esse ano, hein? Vamos aprender a plantar Espero vocês no próximo Culto Infantir Hei, hei, criançada! Criança, lembre de nossas metas para o ano de 2021 Preste muita atenção Muitas crianças mandaram metas muito legais Teve umas que eu adorei demais, sabe por quê? Porque elas falaram Eu quero conhecer a igreja do Pastor Bruno Gente, estou esperando você Esse ano muitas novidades Sabe qual vai ser uma novidade que a gente vai ter? A gente vai ter pingentinho do ovelhão Vai ter chaveirinho do ovelhão A gente vai ter umas coisas do ovelhão Que não tinha antes Porque o ovelhão tinha acabado Mas o ovelhão voltou Porque eu estou modelando no computador A gente vai fazer tudo bonitinho E você vai ver nos próximos cultos A imagem de algumas coisas que eu estou fazendo Vai ter até para vender se você quiser Se você não for sorteado Mas não importa o problema É que nós estamos caminhando felizes e contentes E cheio de novidade de vida Vamos ver as metas para 2021 Oi, Pastor Bruno Eu estou fazendo um vídeo aqui Dos meus desejos que eu vou querer Para 2021 O primeiro Ser feliz O segundo Ver o meu pai mais vezes O terceiro Ficar com o meu tio Mais vezes também O quarto Sem bolzinho E o quinto Passar de faixa no meu jiu-jitsu Foi isso, Pastor Bruno Tchau Oi, Pastor Bruno Eu sou o Caleb De Rio de Janeiro Mônica em Campo Grande Essa aqui é a minha meta de coisas Que eu quero para 2021 Primeiro Ser obediente Ser espirioso Ler a Bíblia Orar e ver o culto infantil Ei, Pastor Bruno Feliz Ano Novo Eu amo você Ah, que achado, hein Poxa vida Eu achei esse dinossauro Aqui tive que lutar com feras E escavar este belo dinossauro Criança O que você sabe sobre a criação de Deus? Será que esses grandes animais viveram com os homens? Será que nós convivemos com o Tiroanossauro Rax? Hã? Será? Criança, presta atenção numa coisa Deus criou todos os animais Animais grandes e animais pequenos Salvou a humanidade naquela arca Houve muitos acontecimentos Mas a Bíblia diz Que a terra sofre e geme Sabe o que é gemer? Aquela É Sabe por quê? Porque nós povoamos a terra Mas também trouxemos pecado O pecado da humanidade Atrapalhou até mesmo as plantas e hortaliças A terra passou a dar cardos e abróleos E criança, vírus, bactérias, doenças, morte A morte veio por causa do pecado E é por isso que eu e você, criança Precisamos de Jesus Nesse momento Pare tudo Porque nós vamos orar Eu quero orar pelo planeta Terra Eu quero orar, criança Para que no ano de 2021 Com vacina Sem vacina Seja o que for Você e eu, criança Nós vamos Sarar esse Covid Acabar com essa história E caminhar pra frente Em nome de Jesus Feliz e contente Amém? Presta atenção Se você Papai ou mamãe Vovô ou vovó Tiver de tomar Vacina pro Covid Você encoraja E fala assim Vai ser só uma picadinha Fica tranquilo Porque todo mundo precisa de vacina E isso é muito importante Pra gente curar de todas as doenças A vacina do Covid E todas as outras que você for tomar Não fique com medo de injeção Pois você é um guerreiro E uma guerreira Amém? Vamos orar pelo planeta Vamos orar por cura e saúde Faz assim com a mão, por favor Isso Senhor, pedimos a Ti este ano A cura deste mal Em nome de Jesus Iniciamos esse ano, ó Deus Na Tua presença E pedimos o Teu favor Pai amado Derrama cura, graça O poder do Senhor sobre o Teu povo E em nome de Jesus Que nos vejamos livres deste mal Em nome de Jesus, ó Deus Dá saúde a essas crianças A alegria Que elas se alimentem bem E que o planeta, ó Deus Seja arborizado Com, ó Deus O ar puro Com as águas limpas E nós possamos viver Vida boa e tranquila Nessa terra Em nome de Jesus Amém, criança? Amém Oi, pastor Bruno Tudo bem? Meu nome é Juliana Eu tenho oito anos Eu moro aqui em Ponte Nova, Minas Gerais Pertinho de Belo Horizonte E quero falar um versículo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna João 3,16 Tchau Oi, meu nome é Maria Seja menininha Eu moro no Rio de Janeiro Se eu me apontar E eu me apontar É um versículo Ah Mãe, eu semprei os poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E serei minhas testemunhas Como em toda Judéia E Samaria E até os confins da terra Atos 1,8 Muito bem No princípio Criou Deus Os céus E a terra A terra, porém Estava sem forma e vazia Havia trevas Sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Pairava sobre as águas Disse Deus Haja luz E houve luz Criança Por esta luz que me ilumina Que Deus fez todas as coisas Preste muita atenção A gente tem que aprender Porque na física Na química Na biologia Explicam Nas ciências As coisas que Deus fez E se alguém falar assim Ah Nós viemos de ancestrais Da ameba Do macaco Deixa eu te falar uma coisa Isto é uma teoria Porque A verdade da Bíblia diz Que nós viemos de Deus Que Deus nos fez Você sabia que no seu corpo Tem os mesmos elementos Que tem na terra É mesmo Você também tem as coisas da terra Você tem água Você tem muitos elementos E para tanto Para a história de hoje Para falar um pouco Sobre a luz Eu convidei Um amigo O professor Rafael O tio Rafael Que vai explicar Para você Sobre a luz O tio Rafael É um professor de física E quem sabe Um dia Você também vai ser Um professor E uma professora de física Vamos aprender Sobre a luz Que Deus fez Vamos lá Criança Olá amigos Tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar É um enorme prazer Estar aqui com vocês Meu nome é Rafael E eu sou professor de ciências E o pastor Bruno Me convidou Para estar aqui Junto de vocês hoje Para falar de uma coisa Muito legal A gente vai falar hoje Sobre a luz Beleza? E deixa eu começar Te contando uma coisa Muito interessante A luz é uma coisa Tão especial para a ciência Que ela tem uma área Da ciência Totalmente dedicada Só para ela Existe uma área Da ciência Chamada Ótica A gente escreve Com esse P aqui Mas a gente não pronuncia ele não É um P Mudo Ótica É a área da ciência Que só estuda a luz Você deve estar pensando assim Poxa Mas ótica Não é aquela loja Que vende coisas Para as pessoas Que estão Meio ceguinhas Não Não é só isso Ótica também É uma grande área Da ciência Que estuda a luz E a ótica Não é uma ciência Que começou hoje Ela começou Há muito tempo atrás Antes mesmo De Jesus nascer Lá na Grécia Já ouviu falar Na Grécia Existia um grande pensador Existia um cara Que todo mundo Procurava ele Para fazer perguntas Porque ele era Um sábio Ele se chamava Platão Já ouviu falar dele? É Platão Não é pratão não Platão é aquilo Que você come no almoço Que eu sei Ele viveu lá na Grécia E muitas pessoas Vinham até Platão Para fazer perguntas E um dia Chegaram até Platão E perguntaram O seguinte Platão Como vemos As coisas? As coisas ao nosso redor Os animais As árvores O céu As estrelas Como que a gente vê isso? Bom Platão Nesta hora Ficou a pensar Ele pensou Pensou muito Até que ele chegou A uma conclusão Para Platão Ele viu Ele via por exemplo Um animal Como uma ovelha Você viu Eu não sei Se fizeram muito bem Uma ovelha Mas tudo bem Mas para Platão Para se ver uma ovelha Dos nossos olhos Sairiam partículas Como eu fiz aqui De vermelho Só que eu coloquei Vermelho Só para diferenciar Tá bom? Ele imaginou Que os nossos olhos Emitiam partículas Que iam viajar pelo ar E eram partículas invisíveis Iam chegar até um objeto E depois iam retornar Trazendo informação Bom A verdade é que Platão Não estava correto Os nossos olhos Não emitem nada No que diz respeito A ver as coisas Ao nosso redor Para que a gente Possa ver Tudo que está Ao nosso redor É necessário Que chegue até Nossos olhos Luz Então pessoal Se você agora Galerinha Olhar aí Ao seu redor Tudo que você está vendo A tela do computador Do celular Da TV O chão Seus pés Suas mãos As pessoas que estão Ao seu redor Tudo isso Você só vê Porque chega até Seus olhos Luz Vindo desses corpos E aí a gente pode falar Que tanto as pessoas Como a TV O chão As paredes As árvores das ruas Tudo que você vê São fontes de luz Tudo bem? E existem Dois tipos de fontes de luz Que a gente vai diferenciar aqui E é muito fácil Colocar cada um Na sua categoria Olha só Existem fontes de luz Que emitem Luz própria A gente chama De fontes primárias Porque a luz Vem primeiro deles Quer ver um exemplo? E é muito simples Olha só Eu coloquei aqui Três exemplos Do que seriam Fontes primárias Claro que primeiro Eu coloquei O principal de todos Que é quem? O sol Você já viu o sol? Claro que já Tenho certeza Que você assim como eu Deve gostar muito De ver O pôr do sol Se você viu o sol É porque luz Tem que chegar Até seus olhos Então olha como É que a luz É importante É só por ela Que a gente consegue ver E o sol A gente o vê Ver ele Porque a luz dele Chega até nossos olhos Tá bom? A lâmpada A mesma coisa Na condição Quando ela está acesa A luz dela Vem até nossos olhos E por isso A gente consegue Enxergar uma lâmpada E até mesmo A tela do seu celular Quando ela acende Você vê tudo O que está ali Todas as figuras Os textos Por quê? Porque vem luz Até seus olhos Mas faz o seguinte agora Olha para suas mãos Você vê suas mãos Nesse momento? Eu vejo as minhas Mas a minha mão Emite luz própria? A minha mão Brilha? Não, né? Então a minha mão Ela é vista Não porque ela tem luz própria Mas porque ela Reflete luz própria Reflete luz na verdade Eu chamo Todo mundo que não tem luz Eu vou chamar de Fontes secundárias São aqueles que não possuem luz Mas refletem Vamos ver exemplos? Olha só Aqui eu fiz um desenho Onde eu representei Duas fontes secundárias Por exemplo Um lápis E uma pessoa Pessoal Para se ver um lápis É preciso que luz do lápis Venha até nossos olhos Mas se esse lápis não brilhar Como que eu vejo ele? Eu vejo da seguinte forma A luz de uma lâmpada Do sol Ou De um lugar que esteja iluminado Vai até o lápis Bate nele E vai até meus olhos A gente chama esse Bate nele e até meus olhos De reflexão Então a luz reflete E vai até nossos olhos E você vê O lápis Uma pessoa também Você só vê uma pessoa Porque a luz reflete nela E vai até seus olhos Porque as pessoas não brilham Olha que legal Para você ter uma ideia Eu estou aqui Num ambiente Iluminado Você só está me vendo Porque eu estou refletindo luz Que está indo até você No caso foi até a câmera Que gravou E está indo até você agora Eu vou com esse controle remoto Apagar a luz Do ambiente que eu estou Olha só Você não me vê mais Beleza? Mas se eu volto a acender Você volta a me ver novamente Então significa que Se não tem luz Não é possível de ver Alguém que não emite luz Ok? Como foi meu caso agora Inclusive Eu vou até te dar uma dica Você gosta de brincar De pico esconde? Quando você for se esconder Se você se esconder Num lugar que tem pouca luz As pessoas têm menos chances De ver você Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta Que é a seguinte Você conhece esse animalzinho aqui? Esse bichinho aqui na verdade? Que é o vagalume? Você já deve ter percebido Que ele tem uma característica Muito legal, né? Ele pisca a bundinha dele Quando ele faz isso Ele emite luz Mas a minha pergunta é Tem hora que ele emite luz Mas tem hora que não Então ele é uma fonte primária Que emite luz igual ao sol Ou uma fonte secundária Que não emite como um nápis Vamos entender? Pra gente entender isso Eu vou até fazer um experimento aqui Onde eu vou usar um laser verde E vou mostrar mais ou menos O que o vagalume faz Você já deve ter percebido Que ele pisca a bundinha Anda um pouquinho, né? Apagado A gente não sabe onde ele está E a gente só sabe onde ele está novamente Quando ele acende a bundinha de novo Vamos ver aqui, olha só Imagine então Que aqui está o vagalume Ó Aí se ele caminhar mais um pouco Ele vem pra cá E caminhando mais um pouco Ele pode vir pra cá Entenda que em cada momento Ele aparece em um ponto E eu só vejo quando ele emite luz Então pra que eu possa ver as coisas Que estão ao meu redor É necessário que venha luz Até meus olhos Tudo bem? Então o vagalume é uma fonte primária Ou secundária? Ele é primária quando ele pisca E aí a luz vem até meus olhos E eu o vejo Mas quando ele não pisca Eu não o vejo mais Beleza? Então, muito bacana, né? Galera Agora, pra gente já começar A pensar em outras coisas legais Deixa eu só te mostrar aqui Uma coisa que vai levar a gente Só a entender uma coisa muito legal Que é a seguinte Eu peguei aqui Deixa eu pegar aqui Isso aqui é uma lua de luminária Vou fazer uma mágica aqui Ela acendeu Ela é uma luminária A lua não tem luz própria Isso aqui é só uma luminária Que imita a lua Mas olha que legal Sabia que as luzes podem ter cores? Se eu der mais um tapa aqui Olha a mágica que eu vou fazer Agora ela virou uma lua vermelha Que emite luz vermelha Então existe luz de cor vermelha Se eu der outro tapa Virou uma luz verde Então existe luz de cor verde Beleza? Então as luzes têm cores Se eu der outro tapa Uma luz de cor azul E uma situação em que ela muda de cores Para ela apresentar várias cores ao mesmo tempo Ela vai mudando aqui Agora apaguei Não emite mais luz Então é uma fonte secundária Beleza? Ótimo Deixa eu colocar isso aqui Ops, caiu um negocinho Eu vou te ensinar Para a gente chegar Ao final dessa apresentação aqui Onde eu te falei um pouquinho sobre luz Vou te ensinar o seguinte Vou te mostrar uma experiência Muito simples de ser feita Que vai mostrar para a gente Uma coisa muito interessante Você sabia Que a luz do sol Tem todas as cores? Sim Só que elas se misturam E quando a gente mistura Todas as cores A luz de todas as cores A gente vai ver Branco Olha que legal A gente pode ter a sensação De quando olha para o céu De que o sol É amarelinho Ou laranjinha Mas na verdade O sol Ele é Ele tem A luz dele É uma luz branca Então olha só O que eu fiz aqui Eu peguei um CD Um CD mesmo Colei um papel nele E desenhei fatias Com diferentes cores E aí o que eu fiz? Fiz um furinho aqui no meio Furei o papel Vou pegar um lápis E vou girar isso aqui Quando eu girar esse disco Essas cores vão meio que se misturar E aí eu vou te provar Que misturar todas as luzes De todas as cores Dá branco Vamos ver se vai dar certo? Então vou lá Deixa eu girar aqui Deixa eu bater mais Mais rápido Tentar ir mais rápido Opa Vamos lá Vou botar mais perto de mim aqui Mais rápido Mais rápido Mais rápido Galera Você consegue perceber Que se eu for girando ele muito rápido Se eu tentar girar ele muito rápido Ele começa a ganhar um aspecto De ficar branco Ele começa a querer ficar branco Porque as cores começam a se misturar Mas quando ele para Eu percebo que ele tem Todas as cores Beleza? Então A gente hoje conversou um pouquinho Sobre luz E se você tiver interesse Fique tranquilo Ao longo da sua vida Você Escolar Você eu tenho certeza Que é um bom menino Uma boa menina Estudioso Estudiosa Você vai aprender Muitas coisas legais ainda Viu? Mas saiba E agradeça a Deus Se você consegue ver Tudo o que está ao seu redor É porque tem luz É porque chegam luz Até nossos olhos E a gente consegue Ver todas essas maravilhas Ver as pessoas Que a gente gosta Não é? Ver os nossos animais Ver os desenhos Que a gente gosta Os filmes Beleza? Então Um abraço para todo mundo Muito obrigado E até mais Oi, 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 criança Olha que coisa mais linda Mais bonita do céu Olha só Como a gente está vendo Sobre a criação Você viu que o Espírito Santo Pairava Sobre o abismo Sobre as águas E Deus começou a fazer Todas as coisas E fez A luz Olha A luz Ele fez a luz Enviou essa luz Mas ele colocou Luseiros E um grande refletor Colocou o sol E a lua A lua Reflete a luz do sol Que está distante Distante Criança Veja só Vamos aprender então A desenhar Um sol bem bacana E uma lua Porque muitas crianças Quando desenham o sol Elas fazem só isso assim Faz assim, não é? Só essas coisinhas assim Ah, mas fica um pouquinho Sem graça Ou então Faz assim E faz um negocinho assim Mas eu acho que a gente pode mais do que isso Não é? Então presta atenção Vou tirar essa folhinha E vamos fazer Um sol E uma lua bem bacana Primeiramente O sol e a lua São redondos Mas quando Dá sombra da terra Na lua A lua fica como? Meia lua Então a gente vai fazer Uma meia lua Bem legal Tá ok? Vamos lá? Primeira coisa Você vai fazer assim Meia lua Olha aí A meia lua Viu só? E aqui você vai descer Desceu assim Beleza? Faz assim Uma curva Fez essa curva Faz assim Beleza? Agora você vai fazer assim Uma bola Meia bola Quem é? Quem é? O olho da lua Percebeu? Não entendeu ainda? Então presta atenção Viu só? Viu só? E aqui a gente vai fazer Um nariz Bem engraçado Ficou legal? E aqui a gente vai fazer assim Sorriso Isso Aqui a gente vai descer E aqui a gente vai fazer assim A pontinha da lua Vamos fazer Uma sobrancelha Essa lua ficou com a cara De marota Vamos fazer um cilho Nessa lua? E vamos fazer um risco aqui Porque é o dentinho da lua E aqui a gente vai fazer a curvinha Que legal, hein? Vamos fazer assim Tipo uma curvinha aqui Uma curvinha aqui E uma outra aqui Você faz assim Como se fosse Aqueles buraquinhos da lua Temos aí Temos aí uma meia lua Bem divertida Então faz a meia lua Faz o pedacinho do olho O nariz Subiu Desceu E aí está pronta a nossa lua Que eu vou colorir E agora A gente vai fazer um sol Bem divertido Tá bom? Primeira coisa Você vai ter que fazer o sol Tá aqui o sol Ah, eu não consigo fazer um círculo todo certinho E tal Vou pegar esse copo Tá vendo esse copo aqui? E vou fazer assim Você faz assim Segura ele Começa num lado Começou num lado E vamos terminar do outro lado Vamos ver como é que saiu? Tcharam! Viu só? Quase redondo, né? Porque aqui deu um bisilzinho Mas tudo bem Tá bacana Tá legal Tá xabal Olha só Vamos fazer assim então Aqui no meio Eu vou fazer tipo um c Mais redondinho Beleza? Desse lado de cá Eu vou fazer assim ó Subiu Como se fosse um u Do lado de lá também Subiu Como se fosse um u O que é isso? O óculos escuro dele E eu faço uma reta aqui Faço assim ó Vou colorindo Só que eu coloro Nem tudo Tá vendo? Porque o óculos Como se ele tivesse Com os pontos de brilho Ó Isso Ficou legal? Ficou legal? Faço aqui ó A haste do óculos Subiu Subiu o pauzinho Isso E agora eu vou fazer um sorrisão Ó Sorrisão De verão Curvinha da boca Faço Faço o uzão aberto Que é o sorrisão dele E faço assim ó Uma linha pra cá Outra linha pra lá Como se ele estivesse sorrindo assim Mostrando os dentes Tá vendo só? Tá vendo só? E eu faço assim ó Vários uz Ó U U Que é o que gente? É o sol brilhando É o sol raiando Raiando para nós Que legal hein? Que sol brilhante Vamos colocar uma estrela aqui Uma estrela Porque a lua sem a estrela Fica sozinha demais Ó Como é que faz a estrela? Pauzinhos, pauzinhos Mas você já viu isso aqui várias vezes Então vamos colorir Esse sol e essa lua E presta muita atenção Nas cores que eu vou fazer Pra você fazer aí parecido Vamos lá criança? Então vamos colorir O que é que você já viu? Legenda Adriana Zanotto 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 Amém? Criança, foi muito bom estar com você. E aí, presta atenção, domingo que vem mais um culto, mais coisas e vindo aqui em Belo Horizonte, me façam uma visita. Fique esperta, fique esperança, fique esperança e acompanhe todas as novidades aqui no nosso canal, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram da Oitava Igreja, no Instagram do Ministério Infantil e vamos juntos nessa aventura. E aí, vamos lá, 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 Senhor, muito obrigado por esse culto, por mais um domingo na tua presença e em nome de Jesus, que o amor do Senhor esteja na nossa casa, que a graça do Senhor Jesus e que o Evangelho, falado pelo Espírito Santo seja pregado pelo povo de Deus, em nome de Jesus. Amém, criança? Amém? Presta atenção nisso. Aham, veja só quem está aqui, olha só, todo mundo tem uma caveira por dentro, a gente vai aprender sobre todas essas coisas aqui nas aventuras do culto infantil. Tchau, criança, tchau, tchau!